O pai de Vino é ou não é pai do Fernando? Só pra você entender a história, né? O Fernando namorava uma mulher e engravidou a irmã dela. E aí, Luzia? Complicado. Com base nos resultados obtidos, conclui-se que existe uma probabilidade superior a 99,999% do suposto pai de Vino Oliveira da Silva ser considerado o pai biológico do filho Fernando José Eduardo. Você é pai do Fernando também. Coisa boa. Muito bom. Agora, olha ali pra câmera 2 e fala pro Fernando o que você quiser falar pra ele. Ei, Fernando, coisa boa, né, meu filho? Agora, nós pode... Tirou essa dúvida. Agora nós temos 100% de certeza que você é meu filho. Mas não precisava nem DNA. Não ia mudar nada no nosso relacionamento. Porque eu amo você demais da conta. Minhas netas, minha nora, meus povos, tudo. Graças a Deus. Ó, que legal. Divino, certamente muitas vezes te viram agora no programa. É. Você acha que tem chance de ter mais alguns... Ué, Luares, é a possibilidade, pode às vezes ter, né? Porque naquela época a gente era, assim, não cuidava tanto, igual hoje tem os métodos de prevenir, né? Então, acho que... Mas se tiver, é de 16 anos pra trás, que tem 16 anos que eu... Fez vasodectomia. Fez vasodectomia, é. Se tiver, pode procurar a gente que a gente faz isso, né, Luzia? Claro, é. A gente faz com a nossa amiga, Luzia. Luzia, Divino, um abraço pra você. Leva um abraço pra família, né? Valoriza a menina que você tá com ela agora. Uh, graças a Deus. É, e que você tenha uma vida super bacana daqui pra frente. E aproveite muito os seus filhos e netos agora. Uh, eu tenho oito netos, graças a Deus. Muito obrigado.